E se eu te desse duas opções, a primeira opção é comprar o Black Ops 6 por R$339 e poder jogar ele só na plataforma que você comprou, ou alugar dois por R$18. Sendo que nessa segunda opção você pode jogar o game no PC e no Xbox, e já liberar o Operador Woods, por exemplo, que está disponível no Game Pass. E o grande segredo aqui é como você conseguir o Game Pass de forma mais barata. Melhor dizendo, como conseguir a melhor versão do Game Pass, que é a Ultimate de forma mais barata. O benefício dessa versão é justamente você ter acesso a duas versões do Black Ops 6 pagando o preço de uma versão. E vale salientar rapidinho que isso aqui vai além do COD, tá? Se aplica a todo o catálogo do Game Pass. Um exemplo é o game Gang Beast. Ele está aqui no catálogo do Game Pass PC e também está no catálogo do Game Pass no console. Nesse caso, eu consigo jogar o game no PC e chamar minha esposa que está lá no console para jogar comigo. Já que essa minha conta aqui fica em segundo plano lá no meu Xbox, pois o meu Xbox está definido como o principal dessa conta que eu estou usando no PC. Dessa forma, qualquer conta que logar lá no meu Xbox vai ter acesso aos benefícios do Game Pass. Esse jogo que está na tela é só uma amostra de como tudo funciona, mas obviamente isso também vai funcionar para o Black Ops 6. Agora imagina, depois do Black Ops 6 lançado, você jogando o modo Zombies com a sua família, por exemplo. Você no PC e eles no console usando a conta deles, você usando a sua conta. E a melhor parte disso é que você não vai comprar duas versões do mesmo jogo, desde que você tenha um PC e um console Xbox. Deixado tudo claro, agora vamos correr atrás do Game Pass Ultimate, para você usar ele no seu console Xbox e no seu PC ao mesmo tempo, pagando o menor preço possível. Lembrando que comprando diretamente no site, o Game Pass Ultimate sai por R$50. Vamos fazer um cálculo rápido aqui? R$49,99 vezes 12 meses, que é a vida útil do Call of Duty, porque depois de 12 meses vamos ter um outro COD e provavelmente ele vai estar no Game Pass. Vamos pagar um total de R$599,88, mas a gente não vai pagar tudo isso graças ao site Eneba. É só você pesquisar aí no Google, pode ser no Google do seu celular, tá? No navegador do seu celular também funciona. Eneba.com. Todos os links e preços eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então, nesse momento, aqui no Eneba, o Xbox Game Pass Ultimate de um mês está saindo aqui na sua versão mais barata, deixa eu ver, R$39,00, né? Aqui embaixo você pode ver várias opções, várias lojas, é um mercado livre isso aqui, tá, pessoal? R$39,24 vezes 12, temos um total de R$470,00. Já estaria mais em conta que o Game Pass sendo assinado diretamente na loja. Só que isso aqui nem é um pulo do gato. O pulo do gato é o Xbox Game Pass Core, pessoal. Essa versão aqui pode sofrer um upgrade para a versão mais premium, que seria a Ultimate. Só que tem uma equivalência aqui, você não vai converter 12 meses do Core, que é a versão mais simples, em 12 meses de Ultimate. Você vai converter em 8, 9 meses de Ultimate. A primeira coisa que você pode pensar em fazer aqui é comprar a versão de 12 meses. Provavelmente eu ia fazer isso, mas eu fiz um teste. Eu comprei a versão de 6 meses, e nesse ponto eu comprei 3 Gifts de 6 meses, e você já vai entender. Lembrando que esse Game Pass é da Índia, mas não se preocupa porque a gente vai utilizar uma VPN para resolver o problema. E também eu vou comprar um mês da versão Ultimate para que a gente faça a conversão. Esse aqui é o seu carrinho, só que o nosso objetivo é ter acesso ao próximo COD e o catálogo do Game Pass, não podemos esquecer, por um total de 12 meses. Sendo assim, você vai comprar 3 cartões do Game Pass Core de 6 meses, que daria um total de 1 ano e 6 meses. Mas lembra que eu te falei que você não vai conseguir converter exatamente o mesmo número de Game Pass Ultimate na versão básica? Por isso que você tem que comprar mais da versão básica. E você vai manter aqui somente uma versão do Xbox Game Pass Ultimate. Aqui eu coloquei uma chave da Índia, mas você pode colocar uma chave dos Estados Unidos também. Essa aqui é a versão dos Estados Unidos, tá? Eu vou colocar ela no carrinho e vou remover a da Índia. É até bom para vocês verem que dá para comprar chaves de países diferentes e utilizar a VPN para resgatar, que vai numa boa. E aqui você vai ter uma taxinha adicional, tá? Pelo que eu andei vendo, a menor taxa seria utilizando a carteira do Eneba. Eu não utilizei carteira, eu não fui atrás de como é que eu ponho dinheiro nessa carteira, não estou muito preocupado. Eu comprei no Pix porque eu estava com pressa, queria gravar o vídeo e ainda assim cheguei no valor de R$18. Mas se você quiser comprar um pouquinho mais barato, você pode utilizar a opção de cartão de crédito. R$212,34 dividido para R$12, vamos ter um Game Pass a R$17. Isso mesmo, R$17,69. Se você conseguir os mesmos preços que eu estou mostrando nesse vídeo. Eu não crio conta, eu sempre utilizo só o meu e-mail, faço o checkout ali, coloco o meu e-mail e logo em seguida os códigos são mostrados para mim. Você também vai receber algumas notificações que aquele cartão só pode ser utilizado na Xbox Live Índia ou na Xbox Live dos Estados Unidos e tudo mais. Você vai ter que clicar OK, estou ciente, OK e tudo bem. Não esquenta a cabeça com isso, pode confirmar. O que você precisa é ver o código na tela. Com o código na tela, aí a gente vai partir aqui para o tutorial da VPN. Eu recomendo UrbanVPN, é uma extensão para o seu Google Chrome. Feito isso, você instala a UrbanVPN, que é de graça, uma extensão para o Chrome. Quando você fizer a instalação desse plugin, que é uma extensão para o Chrome, você vai ver ela aqui em cima. Depois que a extensão estiver instalada, você vai clicar nela e vai pesquisar o país que você quer, no nosso caso Índia. Você clica em Conectar, tem que aparecer azulzinho, Conected to Índia, beleza? E vai aparecer um timer aqui. Agora você vai pesquisar Xbox no Google. Para você saber se a sua VPN já está ativa, vai ter que aparecer aqui em cima resultado para o endereço da Índia, tá? Então isso aqui é o endereço da Índia. Se você já estiver logado no site do Xbox, é bem importante que você saia, tá pessoal? Por garantia, você também pode mudar aqui a linguagem no rodapé da página do Xbox. Aí você pesquisa o país que você comprou o card, no caso aqui é Índia. Deixa tudo no idioma da Índia, porque já está puxando o site da Índia. Você pode ver isso aqui na barrinha de navegação English India, tá aqui em cima, beleza? Depois você vai clicar em Logar e você vai entrar com a sua conta do Xbox. Se você não tem uma conta do Xbox, você cria. Não é nada demais, é só colocar um e-mail. Aqui na tela inicial, você pode vir aqui no menu Games. O pessoal costuma pesquisar no Google, Resgatar Código. Mas aqui no menu Games está aqui, Resgatar Código. Depois disso, você vai aparecer exatamente nessa tela. Aí você vai pegar os códigos lá do Eneba, que você comprou, que você já anotou ali no bloco de notas, ou está copiando diretamente do site. E vai colar aqui e vai em Next. Nesse momento, você vai resgatar 6 meses do Core, Xbox Game Pass Core, que é a versão básica. E depois você vai resgatar mais 6 meses do Xbox Game Pass básico, que é a versão Core. Só que você não vai conseguir resgatar o terceiro código, né? A gente comprou 3 códigos da versão básica, que dá um total de 1 ano e meio. Nesse ponto, você vai resgatar agora o outro cartão, do Xbox Game Pass Ultimate. Volta no menu e escolhe o novo país, que pode ser Estados Unidos, tá? Dependendo ali da versão da Key que você comprou. Tudo certinho. Chegou na página, que está aparecendo o seu Xbox Ultimate. Ele vai mostrar na tela e ele vai converter a sua assinatura do Xbox Core em Xbox Ultimate. Só que ele vai diminuir um pouco, como eu tinha te falado. Não tem problema. Só que aqui tem uma diferença. Como se trata de um sistema de assinaturas, você vai precisar colocar um cartão de crédito ou uma forma de pagamento. Se você não fizer isso, você não vai conseguir ativar a versão Ultimate do Game Pass. Isso aqui é padrão. Você tem que colocar. Se por algum motivo, na hora que você clica em avançar, meio que ficar numa tela branca infinita e não avançar, provavelmente é um problema na forma de pagamento. Vou explicar. Eu tinha meu cartão de crédito cadastrado e eu não conseguia avançar. Não sei porquê. Depois, eu fui ali e mudei a forma de pagamento. Nesse ponto, eu coloquei o PayPal. E a minha conta do PayPal literalmente utiliza o mesmo cartão de crédito que estava no Xbox. Por algum motivo, com o meu cartão ali não passou, mas quando eu coloquei o PayPal, passou tranquilo. Então fica aí uma dica, né? Vai que você passa por esse problema. Talvez você tenha que mudar a forma de pagamento. Confirmado, ele já vai ter ativado o seu Xbox Game Pass Ultimate. Provavelmente ele vai ter confirmado até janeiro ali. Eu não lembro agora. Eu tenho um print e vai estar aí na tela. Então você não tem os 12 meses. Só que você ainda tem aquele terceiro cartão do Xbox Game Pass básico. O Core, pessoal. Só que aqui ele vai fazer o processo inverso. Ele vai converter o Game Pass básico, Core, na versão Ultimate. Diminuindo um pouco dos meses. Só que no final da história, você vai ter um total de 12 meses de Xbox Game Pass Ultimate. A única coisa que você precisa fazer é cancelar a renovação, tá? Porque se você não cancelar a renovação, daqui um ano, que você vai esquecer, eles vão cobrar os 50 lá de Ultimate. Então fique esperto. Pra você chegar ali, é só você vir aqui na minha conta Microsoft, no próprio menu ali, que você já estava. É importante você deslogar a VPN, logar tudo em português, bonitinho, pra ficar mais fácil o entendimento, né? E mais rápido. Aqui você vai ter um menu Serviços de Assinatura. E aí você vai clicar no Xbox Ultimate e você vai clicar em Gerenciar. Quando você clicar em Gerenciar, você vai ter ali Cancelar Assinatura ou Cancelar Renovação. Não é Cancelar Assinatura. Como vocês podem ver, eu fiz esse vídeo hoje, no dia 12 de junho de 2024. E a minha assinatura expira em 4 de junho de 2025. Eu tenho 10 dias a menos, tá? Eu não tenho um ano exatamente. Mas, pô, eu tentei chegar perto de um ano, que é mais ou menos a duração de um COD. Obviamente, você tem muito mais benefícios e muito mais jogos do que simplesmente COD. O COD é um bônus ali. Então, não tem como dizer que comprar um COD é melhor ou mais vantajoso do que você ter o Game Pass e todo esse catálogo pra você jogar. Na minha cabeça, isso não faz sentido. Matematicamente falando, o Game Pass é a melhor opção. E comprar pelo Eneba nem se fala. Se gostou do vídeo, não esquece do like, viu? Dá trabalho gravar isso aqui. E, além do mais, eu fiz você economizar. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! E, além do mais, eu fiz você economizar.